Marshak, mas que o GM vai ser? Que horror! Olá! Olá Amigos Gamers! Hoje eu trago-vos aqui, a Beiraufobia. Um joguinho de terror no Roblox e hoje eu trago-vos a minha namorada Kira Olá! Hoje a Kira vai jogar, isto vai ser um desastre! Este jogo contém imagens fortes... Atenção! Nunca joquei isto, ok? Portanto não me peças backup porque eu não sei... Já estou a vir ali um papelinho! Joga a garra, toma o seu teclado, mulher. Olha, olha, já está tudo confuso. Olha, instruções, mas esquece isso. Bora, estamos nas backrooms, já estou a virar um papel aí. O que é isto? There's more a mais. Oh, eu consigo. É só clicar... Ai, mas está alguém... Já! Já começa! Tens quatro vidas, atenção. Olha, tem uma seta para ali, por isso eu vou para ali. Tem setas... Ai, 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 ai! Corra no shift, mulher! Como eu consigo-te para correr? Isso é um teclado gamer! Isso tem quantas teclas, duas só? Em 30 segundos tu morres as tuas mesmas! Eu não sou gamer! Ah, estou a correr! Olha para mim! Mati na parede! Eu acho que no mouse tu tens aí a câmara. Não tenho nada, estás-me a enganar. Tu queres me matar já. Está alguém atrás de mim já! Está tudo a encolher! O que é isto? Olha para trás! Não quero! Olha para trás! Ai, que horror! A culpa é tua! Aperta Z! Olha aí! Vês como tens uma câmara? Corre-te aí, mulher! Estás mais preparada! Não corre! Desliga a câmara! Como? Olha ele, bicho! Ai, que horror! Que desastre! Será que se eu não tirar fotografias ele vai-se embora? Sai daqui! Mas para isso tens que apontar para ele primeiro! Que nojo de bicho! Uma vida! Isto vai ser um desastre pessoal! Mas onde é que isto vai dar afinal? Estou a ver sombras! O que é aquilo? Se eu fosse a ti é para a esquerda! O bicho veio da direita da outra vez! Havia ali uma luz rosa! Viste a luz rosa ali? Está ali! Olha! Por que é que eu não consigo mexer? Ai, fui eu! Desculpa! Tens que apertar a tecla! Olha aqui um corredorzinho! Ai meu Deus! Entra aí! Ventre! Uh! Está todo sujo! O que será que tem? Os backrooms, de acordo com o Tik Tok, têm levels! Estás a perceber? De acordo com o Tik Tok? Sim! O que é? O Tik Tok inventou os backrooms agora? Não sei! De acordo com as pessoas da internet... Que eu vi! Ai, que horror! Estava a gritar no ouvido! Sai desgraça! Sai de mim! Chama o padre! De acordo com o Tik Tok, eles têm níveis! Percebes? Este é o primeiro nível! E depois temos de passar para outro nível! Ok! Mas há uns que podem ser mais perigosos que os outros! E ter mais monstros! E por que é que está a ficar assim? Ainda bem que eu não estou a ouvir esses sons! Este monstro é horrível! Por acaso não está muito alto? Ah não está? Não, para o meu bem não está! Pessoal, aumentem o volume! É desta! É desta que eu ganho isto tudo! Eu só não estava preparada! É! Agora eu estou! Bora então! Eu quero ver isso! Agora eu até já sei usar o teclado! Aqui a intenção acho que é encontrar as setas! Mas quando eu sigo as setas ele vai me levar para este sítio! Que horror! Ainda bem que eu não estou a ouvir os sons! Mas ele estava feliz! Ele tinha uma cara feliz! Não! À esquerda! Por aí! Aquela fissura é para o bicho! Não viste? É muito fininha! Está alguém a subir para mim! Se apertar as H acho que a subiste também! Ai! Mas não é boa ideia a subiar! Agora eles sabem onde tu estás! Estragaste tudo! Como então? Eu só sei as teclas! E tu sabes tudo! Eu vi há poucas instruções! É só tomares atenção! Devias ter bicho no Tik Tok aí! Ui! Boa! Isto é uma nova sala! Isto é novo! Isto dá-me com claustrofobia! Vira para lá! Vira para lá! Não quero! Deve estar ali o bicho com a cara feliz! Eu não quero ver! Está-se aí contra os postos! Eu não sei usar isso! Vai à direita! Segue a luz! Aí! Agora à esquerda! Isto agora à direita! Isto é tudo igual! Ah! Eu acho que ele se está a passar! Porque eu estou a correr demasiado! Ele está a ficar cansado! Ah! Isso é... Ah! Que horror! Os meus ouvidos agora... Tu mandas um berro agudo para aqui! Isso entra tudo dentro do bocadinho! Desculpa! Os teus berros são piores que os meus! Mas tu ouves lá de baixo! Não, não, não! This way! É por aí! Encontramos finalmente um inseto! Eu sinto que isto não é the way! Essa set não! Isso não mexera bem porque estás a voltar atrás! Avança para lá! Isso! Confia! Sou mestre do terror! Parece a luz branca! Olha que bonito! Agora à esquerda! Não, não, não! É ali! Entra lá! É aí! Essa sala verde aí! Será que vamos entrar num nível novo? Estou assim na lanterna! Que horror! Estou presa! É aí! Está tudo trancado! Esta frecha é para o bicho! Não é para mim! Espreita lá para dentro e vê o que é que tem! Olha, olha, olha! Nada! E agora? Agora prendeste para quê com o bicho? Corre só! Tu prendeste-me aqui com o bicho! És um desgraçado! Eu acho que ele tem mais medo de ti do que tu dele! Com desespero! Toma! Tu não corres não! Ai, que horror! Eu nunca devia ter assobiado! Desculpa! Tu dás-te uma ansiedade porque não corres! Tu não corres não! É a frente! É a frente! É a frente! É isso mesmo! Vês? Boa, boa! Tem outra seta aí! Eu estou a encontrar o caminho! Dá-lhe, dá-lhe! Vês? É por aí! Toma! Toma! Entra na escada! Entra na escada! Vês? Olha! Lhe dá! Como tu dizes! O que é isto? Passaste o nível! Passei! Boa! Esta não é a saída! Eu disse-lhe que os backrooms tinham níveis! Eu vi no TikTok! Mas não ligou-te o mestre Splinter agora! O que é isso? Isso dá para ser tipo o Poppy Playtime agora, né? Calma! Tu vai devagar, mulher! Olha, aponta-lhe a câmera a ver se tem alguma coisa! Se eu morrer por tua causa! Tem a luz a piscar, hein? Outra backrooms! Estamos dentro de uma casa de banho! E agora? Não, não, não! À esquerda! À esquerda! Não! Ele está cansado! E o bicho está ali! Estás a vê-lo? O que é isso? Está na água! Que horror! Stranger Things! Vamos embora! Sai da água! Aquilo é um peixe! Tu viste aquilo? Olha para o taladão! Olha! Que horror! Ele tem tentáculos! Sai da água! Não entra na água! Eu não quero... Como é que eu desligo a câmera? Eu nem consigo vê-lo bem! Não quero ver! Eu não quero ver! Eu nunca não quero! Porquê que queres que eu vejo? Que horror! Sai! Sai! Ah! practical kind of emoções... Não entres na águas! Eu tenho de entrar! Alnovete! Eu vi, eu vi eu! Eu vi ele andar na terra! Vejas, vejas? ele não entra aí! Ah não! Ele não! Ele entra assim! Ele entra assim! Olha aí o botão, é aí a saída, é aí a saída. Estamos quase lá, ele está a subir para mim, ele está a subir para mim. E agora? E agora? E agora? Fica aí dentro, não te mexas. Fica aí dentro e desliga a câmara. Só fica aí dentro agora, ele não consegue entrar. Eu estou a ouvi-lo, a barriga dele está a ronronar. Eu vou sair cá fora, ele vai estar aqui. Não, à direita, está aí. Olha para esse botão. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Que horror. Olha, eu estou a tremer toda. Por que é que o tentáculo, ele está ali? Ele está bugado, ele está bugado. Avança, avança e corre logo. Corre por ali. Por aqui não, por aqui não, por aqui não. Ele tocou na cara. Estúpido. Joga-te um bocadinho, toma, toma. Ah, jogo eu agora. Tu és gamer, tu gostas. Tem que ser para cá. Oh. Tem que rodar uma, seis válvulas. Há toda uma explicação para mim. Ele está ali, tranquilo. Tranquilo? Calma, válvulas. Onde é que eu tenho válvulas? Tenho que seguir estes canos então. Corre. Tem uma aqui. Como é que eu não passei por nenhuma? Ah, agora foi. Oh, boa. Uma já está. Tinhas ali outra. Onde? Naquela parede. Onde? Onde? Aqui, aqui. Nessa parede. No tubo. Vai, roda. Bugou numa parede qualquer. Eu não consigo usar aqui na água. Estás cansado. Três. Nice. Faltam três. O problema dos backrooms é que parece que estás sempre a andar no mesmo sítio. Estou a ver outra ali. É onde tem as luzes, ó. Só roda, só roda. Oh, o bicho está ali. Que horror. Calma, eu vou entrar aqui porque sei que ele não consegue. Ai, não consigo, não. Acho que eu vou entrar aqui. Para aqui, ele está a te ouvir. Não houve nada. Está tudo tranquilo. Ele não houve. Ah, ele está aqui. Ele está a te ouvir. Oh, não. Para aqui, é. Tudo bem. Pronto. Acabou. Não, calma. Ele não entra. Ele é muito grande aqui. Temos só a correr. Para cá. Vai. Só falta uma. Ele é aquela, é aquela, né? Ele dá cara feliz. Com susto. Vai. A câmera ali. Boa. Agora tens de encontrar a porta. Oh, não. Ai, é cara feliz. É onde é a porta agora? Já me esqueci de onde era a porta. Sei, eu também não sei. Olha aí, a porta verde. Vês? Eles estão a nos indicar o caminho. São eles que estão a subir. É por aqui, vês? Oh, 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 oh. Que louco. Que incrível. Estamos aqui para o nada. Oh, não. É uma passagem aquática. Nice. Encontramos outro túnel. Oh, oh. É cá em baixo. Posso saltar? Eu vou só saltar, eu nem quero saber. Acho que é a única opção. É o Spider-Man. Voltamos às back rooms? What? Uau, tem escadas agora. Escada. E tem uma cozinha. Uma cozinha. Calma, o que é isto? É um manequim com vários pósters? Sei lá. Olha, tem poluxa. O que é que é suposto que nós fazermos aqui? Temos vários andares agora. Oh, meu Deus do céu. Isto não tem saída, man. Ai, que horror. Isto não tem saída. Eu estou tipo num apartamento random. Isto arrepia. Me dá uma claustrofobia. Não tem janelas. Não tem nada. Isto é tudo igual. Não, a questão é que tem janelas. Mas quando olhas lá para fora... Olha aí. Quando olhas lá para fora, é tudo igual. É, eu acho que é aqui que eu vou ter que saltar. Arrisca saltar? Arrisca. Bora. Não temos outra opção. Oh, não. Tente entrar. Não deu. Oh, que horror. O que é aquilo? Pareceram vários olhos. What? Era por aqui mesmo. E foi todo o sítio. This way? Oi, o que é isto? Não tem olhos, mas tem ouvidos. Ah, deve ser para ouvir os sons. O bicho não vê, mas ouve. Ah, é isso mesmo. Tem que ficar parado. Vês? Fui simbora. Vem, vem. Está ali o Zé Aranha. Devagar, devagar. Devagar a correr, Dark. Devagar a correr. Ai, ai, ai. Estava ali a aranha. Estou parado. Estou parado. Vai, vai embora. Vai. Uh-oh. Eu acho que estás a tremer muito. Calma, fica quieto, Dark. Fica quieto, Dark. Calma, meu Deus. Tipo o aranha. Ok, é isso. Precisa ativar todos os botões para abrir este portão. Ok, temos que abrir este portão. Quais botões? Ele tem de sair daqui. Só correr, só correr, só correr. Ah! Foi má ideia. Má ideia. Eu pensei que ele estava longe. Não. Ele estava já ali e ele ouve muito bem. É isso, pessoal. Se quiserem ver mais deste Backrooms no Roblox e Akira aqui no canal, comentem aí embaixo, inscrevam-se, deixem like. Fiquem bem e até à próxima. Ah! 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 Vamos lá.